Música Uma grande aula aberta debateu no plenário da Câmara o conflito na faixa de Gaza, iniciado em outubro de 2023 e que até a primeira semana de março já havia matado mais de 30 mil palestinos. O evento, que reuniu vereadores, membros de partidos políticos, estudantes, militantes e representantes da comunidade palestina, trouxe dados que incentivaram reflexões no público presente. Essa audiência pública teve um caráter que foi para além de uma audiência, ela foi também uma aula, ela teve um caráter de uma aula pública, para que de fato as pessoas tenham discernimento do que está acontecendo na faixa de Gaza e não somente aquilo que é reproduzido pelo senso comum. É muito importante fazer esse tipo de movimento, esse tipo de mesa redonda, audiência, até por uma questão de a gente trazer mais informações de um conflito que tem se perpetuado há décadas e em razão desses últimos tempos a gente vê muita fake news, muita desinformação. E trazer o Alit Rabah, que é o presidente da Federação Árabe-Palestina, a FEPAL, para nós foi de uma grande valia, um grande aprendizado, trazer essa audiência pública para que as pessoas possam de fato entender o que é Palestina, o que tem acontecido com a Palestina e entender principalmente que o que tem acontecido com a Palestina hoje, isso já tem há muito tempo. A alta letalidade registrada nos confrontos entre palestinos e israelenses foi o ponto de partida da discussão, que considerou a guerra um dos maiores genocídios de que a humanidade tomou conhecimento até hoje. Atualmente, por exemplo, a morte de civis em Gaza por Israel supera em 1.800% a morte de civis, proporcionalmente, na Alemanha durante toda a Segunda Guerra Mundial, ou seja, durante seis anos e não durante 153 dias, como é agora. Nós temos 70% de crianças e mulheres mortas nesses 40 mil já assassinados da Palestina, ou seja, superando no máximo que são sempre 1% de mulheres e crianças mortas em outras guerras convencionais. Isso quer dizer que está em curso um genocídio que está castrando a sociedade palestina, quer dizer, esterilizando ela ao matar as mulheres, os ventres e matar os rebentos que saíram anteontem. A eliminação nesta escala de mulheres e crianças é um genocídio nunca visto na história humana. Essa é a maior matança de mulheres e crianças numa guerra. Se os números do conflito impressionam, seus efeitos devastadores podem ter outras consequências ainda piores, como destacou o professor doutor em Ciências Sociais, Milton Lauerta. Essa questão de fundo, ela vai além de Gaza, porque ela, de certa maneira, ela sinaliza o que serão os próximos anos, as próximas décadas, no âmbito mundial. Nós estamos diante de algo que Gaza nos mostra o tamanho do que virá. Isso não é algo especificamente referido a Israel neste momento, claro, mas é o que vai muito além. É a afirmação de um horizonte no qual não há possibilidade do humanismo, não há possibilidade sequer de resgatar aqueles princípios que eram valorizados pelo cristianismo. O princípio da solidariedade, o princípio do amor, o princípio da paz, enfim, faz parte dessa tradição religiosa. Pelo contrário, o que está se afirmando é uma teologia do domínio baseada na guerra. Satisfeita com a participação do público na audiência e com a qualidade das discussões promovidas, Filipe reforça a necessidade de diálogos como ferramenta para a construção da paz. Precisamos, em grande escala, dialogar com as pessoas e buscar a paz tão sonhada, porque nós precisamos, o intuito de tudo isso, todas essas movimentações, todas as falas dos grandes líderes mundiais de cessar fogo, é justamente buscando a paz, buscando o direito da Palestina de ser um Estado, buscando o direito do povo palestino de sobreviver, de resistir e de residir num território que é seu. O que nós estamos buscando nisso é que o mundo entenda que é fundamental um cessar fogo, porque vidas estão sendo perdidas. Não é tão somente números, são vidas, histórias, pessoas que estão sendo mortas por uma questão que, às vezes, elas não fazem nem ideia do que está acontecendo.